que na Bíblia já ouvimos para convocar a Mãe de Deus. Cantamos todos, cantamos sem medo. No início da celebração da palavra que vamos viver, iremos louvar Maria, pedindo-lhe a intercessão pela paz no mundo. Glória a ti, Rainha da Paz, vamos dizer. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Rainha da Paz, cantamos só esta parte. Glória a ti, Rainha da Paz, mais forte, sem medo todos. Glória a ti, Rainha da Paz, aleluia. Aleluia, aleluia. Cantamos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sobem estes aleluias, dizemos todos sem medo. Aleluia, aleluia. Cantamos todos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou fazer uma vez e depois respondemos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Cantamos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, estivemos a preparar-nos para a celebração que vamos viver. Aqueles peregrinos que têm já a sua vela acesa, pedíamos que a apagassem. Vamos depois acendê-la toda, todos, a partir do sírio pascal, que está aqui na capelinha. Aqueles irmãos que já têm a sua vela acesa, pedíamos que a apagassem. Se porventuras tiver algum irmão nosso, que seja de outra língua, vamos ajudá-lo a entender que é importante depois acendermos todos a vela a partir do sírio da Páscoa, que acendemos pela primeira vez na Vigília, na Noite Santa. Vamos agora, em silêncio, preparar o nosso coração. Em silêncio, abramos o nosso coração, trazemos certamente o coração com muitas alegrias, porventura também com alguma angústia, vamos depositá-las todas nas mãos do Senhor. Ela fará chegar a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Irmãos, paragrinos, vamos dar início à nossa celebração desta noite, que é presidida pelo Arcebispo Dom Edgar Penha Parra, substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano. Peço a todos os que puderem fazer a porem-se de pé para melhor participarem na oração. Acolhamos no coração o convite à adoração a Deus nesta noite. Arcebispo Dom Edgar Penha Parra, 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 Amém. 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 Peço a todos que se mantenham nos seus lugares, evitando deslocações pelo recinto durante as celebrações. Vai seguir-se o rito de acendimento das velas. Sem luz não há vida. No princípio, Deus criou a luz e depois os seres vivos, que dela necessitam. Cristo, por sua vez, veio como luz do mundo para iluminar todos os homens e lhes revelar o amor e o mistério de Deus. Em Fátima, a luz de Deus foi comunicada por Nossa Senhora aos pastorinhos. No batismo, recebemos nós mesmos essa luz, a graça da fé, que irradia no mundo através das nossas boas obras e palavras. A vela acesa simboliza a luz que é Cristo e que a todos se quer comunicar e iluminar. O Senhor arcebispo vai acender a sua vela no sírio pascal, depois comunica a outros e assim, de mão a mão, a luz vai chegar a todas as pessoas. Entretanto, cantamos Lumen Christi, Amen. Significa, a luz de Cristo, 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 alegre Deus, diferência, ou seja como luz. Significa, a luz de Cristo, Amen. Aleluia Vem, ô luz do mundo Veis a tua igreja Com a chave da fé em suas mãos Vem, ô luz do mundo Aleluia Vem, ô luz do mundo Aleluia Vem, ô luz do mundo 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 Amém, aleluia. Vem, ó filho amado, Paisa tua igreja, Cumprir o mandato da tua nova. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer através do pecado. Dignais-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos nos reinos dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Música Vem, ó nova Pascoa, Paisa tua igreja, Vem, ó nova Pascoa, Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Deus para a paz no mundo e em especial na Ucrânia e nos países onde há conflitos e violência, tendo presente também o Papa Francisco, as intenções deste Santuário e as de cada um de nós, vamos rezar o Rosário, oração aqui tão recomendada pela Virgem Maria. Nela, a comunidade cristã sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria em relação a Jesus, seu Filho e Nosso Senhor. As cinco dezenas serão rezadas em diferentes línguas. Cada pessoa dirá a segunda parte do Pai Nosso e da Ave Maria na sua própria língua. No final de cada dezena, cantamos em latim a Glória à Santíssima Trindade. Hoje, quinta-feira, contemplamos os mistérios luminosos. Neles, meditamos os acontecimentos da vida pública de Jesus, pelos quais Cristo se manifesta como luz de Deus para os homens. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão, ter com João, para ser batizado por ele. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Declarado por Deus seu Filho muito amado, Jesus concede também a dignidade de filhos adotivos de Deus aos que nele acreditam e recebem o batismo. A guerra e as várias formas de violência maltratam os filhos amados de Deus e ofendem-no. Com a Maria, portadora da alegria e do amor, rezemos para que se busque a paz, resolvendo os conflitos através do diálogo e da justa negociação. Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com a nossa cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos o que nos tem ofendido. E nós deixeis que a interagação, a te abençoe-nos no amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, para que nos esteja hoje, perdoai-nos o que nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria e Filho, Espírito e Santo, O Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, O Pai é por nós, por dentro de nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mães precisais. O Pai é por nós, por dentro de nós. O Pai é por nós, por dentro de nós. O Pai é por nós, por dentro de nós. O Pai é por nós, por dentro de nós. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. A os três dias, havia uma boda em Caná de Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos estavam também convidados à boda. Faltou o vinho, e a mãe de Jesus disse, Não tem vinho. Jesus disse, Mãe, que tenho eu que ver contigo? Ainda não chegou a minha hora. Su mãe disse aos serventos, e fez o que ele disse, E este foi o primeiro dos signos que Jesus realizou em Caná de Galileia. assim manifestou sua glória, e seus discípulos creyeram em ele. Padre nosso, que estás em Cielo, santificado seja o teu nome. Se cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair a internação. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito se é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que vai nos nossos, Jesus, que vai nos, por nós, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito se é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que vai nos, por nós, por nós, que vai nos, por nós, por nós, amém. Dios te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito se é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Deus te salve, Maria, de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito seja o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, de graça, o Senhor é contigo. Deus te salve, Maria, de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito seja o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, de graça, o Senhor é contigo. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, plena de ar, do meu Deus te salve, de graça, o Senhor é contigo. Bendito seja o fruto entre as mulheres e bendito seja o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, de graça, o Senhor é contigo. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, plena de ar, do meu Deus te salve, de graça, o Senhor é contigo. do meu Deus te salve, de graça, o Senhor é contigo. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, plena de ar, do meu Deus te salve, de graça, o Senhor é contigo. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este frutul trupului tău, Iisus. Santa Maria, plena de ar, de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. De graça, o Senhor é contigo. Amém. 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 Terceiro mistério, o anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão. Como no passado, assim hoje, o Espírito Santo abre à Igreja e aos simples cristãos, novos caminhos para testemunhar o Evangelho, inspirando-lhes ocasiões e modos para o fazer. A Jornada Mundial da Juventude de 2023 e a sua preparação oferecem variadas oportunidades para o testemunho dos dons de Deus e da vida cristã. Com Maria, portadora da alegria e do amor, e os irmãos da língua italiana e ucraniana, oremos por quantos estão envolvidos na preparação da Jornada Mundial da Juventude e pelos jovens que nela virão participar. Padre nosso, que sei no céu, seja santificado o teu nome, venga o teu regno, seja fatta a tua voluntad, como em cielo, così em terra. Padre nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ferida tentação, nos livrai-nos do mal. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, progai por nós, progai por nós, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, progai por nós, progai por nós, progai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, progai por nós, 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 progai por nós. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, progai por nós, 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 prog O Pai, 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 o Pai. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Põe as almas todas para o céu e para o momento que mais precisarem. Amém. 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 Quarto mistério, a transfiguração dos senhores. Amém. 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 Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liderai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. 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 Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glorai as almas todas pela céu, principalmente os que mais precisarem. Gegrüßet seist du, Maria, full der Gnade. 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 Amém. Quinto misterio. A instituição da Eucharistia. A gdy oni jedli, Jezus vziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Com base na ceja pascal judaica, Jezus inventou a Eucharistia para ficar presente no meio de nós de uma forma tão próxima e sensível. Comungando juntos na mesma Eucharistia, Jezus faz da diversidade dos cristãos um só corpo, unido no amor e na fé. Na diversidade de país, condição social, profissão, sexo ou convicções, reconhecemos-nos e tratemo-nos uns aos outros como irmãos e membros do mesmo corpo de Cristo, contribuindo assim para construir a fraternidade no mundo. Com Maria, portadora da alegria e do amor, e os irmãos da língua polaca e francesa, oremos pelas famílias cristãs para que participem na Missa Dominicales e eduquem os seus filhos na fé. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota i błogosławionaś Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, e na hora da nossa morte. Amen. Glória a Pátria, Trilio, Espírito e Santo, Sous-Saint. Se tu queres até o instinto, é teu cancete, é que em sempre ouça, é teu ouro. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado, Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Salve, salve, pastorinho Nosso encanto e alegria Salve, salve, pastorinhos Rediretos de Maria Cantemos alegres Salve, salve, pastorinhos Jacinta, rogai por nós Vamos iniciar a procissão de velas Acompanhados da imagem de Maria Ela, com o seu coração materno Conhece as esperanças e sofrimentos dos seus filhos E intercede por eles junto de seu filho Para que se manifeste a sua misericórdia A quantos dela mais necessidade têm A procissão é símbolo do nosso caminho Humano e espiritual juntos Ao longo do tempo para a plenitude do céu Com confiança na Mãe do Céu E vocando as suas aparições neste lugar Cantemos com o coro O Ave de Fátima 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 A paz, seu privilégio, a Virgem Maria.